Pronto, legal, minha cachorra tem 40 dias, quando começar a ensinar ela, primeiro não era pra você ter pego ela com 40 dias, você teria aí mais 20 a 25 dias pra pegar ela, ou seja, 60 a 65 dias, porque esses 20 a 25 dias serão suficientes pra sua cachorrinha aprender a dividir recursos, aprender a moderar a força da mordida, aprender princípios de socialização, entende? Então quando você separa o filhotinho com esse tempo, você tem que ter muito cuidado, porque as chances dessa filhotinha exibir comportamentos que tem relação com ansiedade, ou seja, insegurança, comportamento destrutivo, hiper excitação, é muito, muito, muito grande, é totalmente prejudicial pegar o filhotinho nessa idade, a não ser que as circunstâncias não te dessem outra opção, mas, mas, eu te aconselho a você, já que ela tá com você, a você iniciar o treino pra já, tá bom? Você já pode tá iniciando o treino sim, tá?